Oh minha filha, não fica triste não. No céu você vai ser normal. Deus vai lhe dar uma perna. Ah, olha só, eles são anjos na terra. Vieram pra nós ensinar. Ah, poxa, tem que ter quem cuide dela. Vai morrer sozinha, pobrezinha, coitada. Ela não consegue, gente. Vocês não estão vendo que ela tem esse probleminha? Chega, chega. Se o céu for um lugar de pessoas como vocês, eu prefiro ir direto pro inferno com tudo que eu sou. I'm tired of being pure. And not chaste. Like something that sits its level. I wanna go to the devil. I wanna be evil. I wanna spit tax. I wanna be evil. And cheat at tax. I wanna be wicked. I wanna tell lies. I wanna be mean and traumatized. And end up theater. I want to change my seat. Just so I can step on everybody's feet. I wanna be evil. I wanna be evil. I wanna hurt lies. I wanna sing songs like the guy who cries. I wanna be horrid. I wanna drink booze. And whatever I've got. And whatever I've got. I may go to lose. And whatever I've got. I may go to lose. I wanna be evil. 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 I wanna be evil.